Olá pessoal, tudo bem com vocês? Souza do canal Tem de Tudo, bora lá para mais um conteúdo aqui no canal pessoal. Pessoal, eu fiz vídeos aqui no canal de como você baixar vídeos do Instagram, do Stories do Instagram, do IGVT do Instagram, do Facebook. Eu passei duas maneiras de você estar baixando. Do YouTube, eu não lembro se eu cheguei a fazer o vídeo, mas caso vocês não souberem, eu vou fazer aqui já de primeira mão. Facilmente, para ficar muito fácil. Mas o vídeo de hoje eu vou falar para vocês como baixar vídeos do Twitter. Tem muitos sites aí que dá bug, não baixa. É complicado. Eu mesmo fui utilizar um hoje, pesquisei vários até chegar nesse aqui. Eu necessitava de baixar vários vídeos do Twitter para fazer um compilado. É de outro canal que eu tenho. Eu cheguei a comentar aqui sobre outros canais que eu tenho. Pessoal, no YouTube, depois do ponto aqui, www. É só você colocar... Deixa eu entrar em um vídeo, né? Senão não tem jeito, né pessoal? Aí é complicado. Suponhamos que o vídeo seja este daqui. Depois do ponto, é só colocar a letra SS. Dá Enter. Ele já vai cair no site que baixa, que é esse savefrom.net. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês também. Eu não tinha conta no Twitter. Fiz uma aqui para poder pegar um vídeo aqui para mostrar para vocês. Deixa eu carregar aqui só um instantinho. Que nós... Já vou pegar um link de algum vídeo aqui, para a gente poder estar fazendo. Por exemplo, este vídeo aqui, pessoal. Eu clico com o botão direito, copiar endereço do vídeo. Copiado. Pessoal, o site é este daqui. Eu não sei não se não é do mesmo daqui lá. Save Twitter Vid. Vou dar um CTRL V, colar o link do vídeo e colocar aqui Download. Aqui tem os formatos disponíveis para você poder estar baixando o vídeo. Aí a gente vem aqui, Download. Vou dar um pause aqui. Está vendo, pessoal? Quando ele não baixa direto, pessoal, vocês vêm aqui nos três pontinhos e fazer Download. Podem ver que o vídeo baixou aqui. Deixa eu só um instantinho. Eu vou colocar uma outra tela aqui. Vou passar ele para a minha outra tela. E vou abrir o vídeo aqui para vocês verem. O vídeo abriu já na minha máquina. O vídeo já está na minha máquina. Está vendo? Baixado. Simples, rápido e fácil, pessoal. Pessoal, aí eu vou deixar tanto o link deste site aqui para... Deixa eu até voltar aqui. Vou voltar mais uma. Pessoal, vou deixar tanto o link deste site aqui para vocês poderem estar baixando vídeos do Twitter, quanto do Save From para baixar vídeos do YouTube. Mas do YouTube nem é necessário entrar no site, pessoal. Estando no vídeo, depois do ponto, colocar SS, dá Enter. Ele já cai diretamente na tela do download, tá? Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aquele joinha aí para fortalecer a nossa amizade, crescimento do canal. Esse era o conteúdo de hoje. Se houver qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.